Ana Cristina Cruz, César seu nome todinho, essa poetisa lutava e escrevia com carinho, também era tradutora, além disso professora e estava sempre juntinho. Sem você, bem que sou lago, montanha. Penso no homem chamado Heberto, me deito a fumar debaixo da janela. Respiro com vertigem, rolo no colchão e sem bravata, coração, aumento peso.